Que tal receber um PIX de meio milhão de reais? Essa é a oportunidade de você resolver todas as suas pendências financeiras e ainda poder realizar os seus sonhos. Serão 10 prêmios de 10 mil reais e um de meio milhão de reais. E eu estou com o Marcelo, que já ganhou um prêmio de meio milhão de reais no Vale Sorte. Marcelo, o que você fez com esse prêmio? Fiz umas casinhas de aluguel e fiz investimento, graças a Deus e graças ao Vale Sorte. E você, quer ganhar meio milhão de reais? Porque domingo eu quero entregar esse prêmio pra você.